Agora, senhor Everton, quem que é? Vou perguntar pro senhor, que é São Paulino. Eduardo Calamari Barão, que nome bonito o Calamari. Escuta, quem tem mais time, o Santos ou o Palmeiras ou o Flamengo? Eu acho que o Palmeiras tem mais time, mas o Santos tá jogando o futebol mais bonito. Ah, e o Grêmio também. O Grêmio. Não, mas o Palmeiras é o melhor time, campeão brasileiro, mas o Santos tem jogado o futebol mais bonito. O jogo que eu mais gosto de assistir é do Santos. É uma intensidade desde o começo do jogo. E tem sempre aquela conversa, né, Milton? O treinador chegar, precisa armar o time, demora um tempo, maturação, os jogadores entenderem. Imagina, no Santos, chegou ontem o Sampaoli, parece que tá aí faz um tempão. Impressionante como de uma hora pra outra o Peixe começou a jogar bola. Então, o jogo que eu mais gosto de ver hoje no Santos. Sem elenco caro, sem elenco balada. E tem um detalhe importante também, porque, assim, lógico que o Sampaoli foi questionado quando foi contratado, né? Foi muito questionado. Eu mesmo queria mandar ele embora, porque ele ia pôr o Vanderlei na reserva. Foi ontem, olha que coragem que esse cara teve ontem contra o Palmeiras. E você que é goleiro, o cara estreou contra o Palmeiras, entendeu? E pegou tudo. Sim, mas assim, ele vinha de trabalhos contestados, né? Então, o Santos também foi importante pra ele, né? Não é o Sampaoli que foi importante pra ele. Ele foi péssimo na Luz. Eu acho que deu liga, né? E vai muito também do entendimento dos jogadores. Quando você muda uma filosofia de trabalho, vai muito do entendimento dos jogadores. Só pra fazer mais uma analogia em relação ao que o Diniz faz, o Fernando Diniz, que vem fazendo um trabalho muito bom no Fluminense também. Tá fazendo flutuar. É, porque no início de trabalho do Fernando Diniz, era um futebol bonito, mas aí começou a ser um futebol de muitos riscos, sistema defensivo. Dava no goleiro, o goleiro queria driblar, velho. Dava no zagueiro, o zagueiro devolveu no goleiro. Começou a correr muito risco. Hoje você vê um time dele muito mais equilibrado. Você vê o Fluminense jogando hoje, o Fluminense não corre os riscos que, por exemplo, o Atlético Paranense, que foi o último time dele, corria. Lá ele foi mal. Você trabalhou com o Fernando Diniz lá, não chegou a trabalhar com ele não, né? Você já tinha saído, né? Só que ele trabalhava muito, ele trabalha muito com os goleiros. E o Sampaoli, na mesma filosofia. Tanto é que quando ele se apresenta, ele fala, ó, o Wanderlei, se não melhorar a saída de bola com os pés, vai ficar fora. E você vê o Wanderlei hoje trabalhando bem com os pés. Isso é mérito também dos atletas entenderem isso. E acreditar nisso. Jogadores que até outro dia estavam relegados, né? O Jean tá aqui do nosso lado, poxa. Quem imaginaria que o Jean Motta ia estar jogando o que tá jogando agora, sendo o ídolo da torcida do Santos, né? E essa mudança de treinador também, ela mexe muito com a cabeça do cara. Porque às vezes o cara que tá jogando com o treinador que ali estava, quando o treinador vai embora, ele perde a moral que ele tinha. O cara que não tava jogando fala, pô, é a minha chance, vou... Vou crescer. É assim, por isso que a gente fala assim, a mudança de treinador no meio de temporada, agora o time vai. Nem sempre isso acontece. Porque tem essa questão da motivação dos caras que não vinham jogando. O último cara que pegou a bola na final de 2002. Qual foi o jogador que a bola da Copa 2002 morreu no pé dele? Eu me arrependi, podia ter levado pra casa, né? Foi comigo, em 2002. Não lembrei, meu. O Arnaldo Santos Coelho encerrou aquela final de Copa do Mundo e pegou a bola pra ele. É que o campeão do mundo vai lembrar de pegar a bola? Atenção, Curitiba e Fortaleza. O Jean Motta acabou de me falar no intervalo que ele sempre gostou mais da torcida do Ceará, o Rosão. Que ele até gosta do Fortaleza, mas ele gosta mais do Ceará que é o meu time. E o Everton acabou de me falar que lá em Santa Felicidade, lá no Madaloso, ele tava sempre com os torcedores do Curitiba, porque ele sempre foi coxa, desde o Acre. Entendeu? Jogou o Atlético-Caranense por uma zebra. Ele ficou vermelhinho. Como esses caras são traíros, né? Ele sempre foi coxa, Nilton. Sempre foi coxa. Desde moleque, você queria jogar no Curitiba. E a família manda tudo em Curitiba. Como é que eu vou mandar lá em Curitiba? Não, tá errado. Tá tudo errado, né? Mas Santa Felicidade é bom demais, né? É bom demais. Curitiba é bom demais. A cidade é excelente. A qualidade de vida que você tem em Curitiba é brincadeira. Ô, Denilson, Santa Felicidade é um bairro gastronômico. Não é aquilo que você gosta nas madrugadas, não. Agora, em Porto Alegre, você vai ruim. É bairro pra comer comida. Eu não posso falar que se eu falasse. Hã? Não posso falar. Agora, atenção. Vamos ao Rio de Janeiro. Queria lembrar quem tem essa aposta, que a nossa queridinha Larissa Lovertal está com gripe, mas domingo que vem não estará aqui porque não vai haver programa por causa do carnaval. Mas depois ela vem, entendeu? Então, atenção. Roberta Barroso, que nasceu em Monte Santo de Minas, a terra do Mário Américo, mais importante, e do Milton Gonçalves, o ator também, meu xará. Vamos lá. Roberta Barroso, o Flamengo ganhou, mas do americano, né? Olá, amigos. Aqui no Maracanã, o Flamengo venceu o americano por 4 a 1. A partida marcou o fim do jejum de Gabigol. O rubro-negro fez o primeiro gol logo no comecinho. Não deu tempo nem de aquecer direito. Diego achou parar e ele cruzou na medida para o Vitinho abrir o placar de cabeça. O Flamengo seguiu no campo de defesa do americano, criou chances em sequência. Inclusive, essa daí, o René cruzou e o Arão parou na trave. O americano ainda teve uma chance. No finalzinho da primeira etapa, mas o Diego Alves fez bela defesa. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, Pará lançou. O Gabigol tentou de calcanhar. A bola bateu na trave. E o Vitinho pegou o rebote, completou 2 a 0 o Flamengo. Parecia que mais uma vez, Gabigol sairia de campo sem marcar, que ficaria só na ansiedade. Só que foi diferente. Ele recebeu o passe de Arrascaeta, fez o terceiro do Flamengo, o primeiro dele com a camisa rubro-negra. O americano também balançou as redes, depois dessa cobrança de escanteio. Espinho fez o gol do time visitante. Mas o Flamengo queria mais, e o Diego recebeu na medida esse cruzamento rasteiro do Berrio, que entrou no lugar do Vitinho e fechou a conta. 4 a 1, placar final. A gente fica contente, porque não adianta você crer que não, vocês mesmos não cobraram nada do Gabriel, mas o cara que vier ativendo o campeonato brasileiro ano passado, tinha feito o gol, isso é complicado. E conseguiu marcar. Então isso tudo tira um peso, isso tudo ajuda, principalmente o apoio do torcedor. O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar a portuguesa no Raulino de Oliveira. Direto do Maracanã, Roberta Barroso para o terceiro tempo. Um grande abraço para você, Roberta. Volte sempre. Essa torcida do Atlético Paranense é maravilhosa, mas do Flamengo um pouquinho maior, né, Weber? A torcida do Flamengo realmente é no Brasil inteiro. Acho que a força do Atlético é concentrada mais no Paraná. É uma grande torcida. acho que com certeza maior do estado, então não dá às vezes para comparar com... Ninguém se compara com... Só o Corinthians que encosta, né? É um paro duro, né, seu Eduardo Barão? E o Flamengo jogou bem, viu? O Diego jogou bem nesse jogo aí. Ah, mas contra o americano, por que que na Taça Guanabara perdeu, pô? O Flamengo monta as seleções e não ganha nada? Mas agora vai se encontrar, acho que vai fazer um bom segundo turno no Campeonato do Rio, hein? Você quando era moleque, você torcia para quem? Para o Corinthians, né? Não, não. Meu pai é São Paulino, eu sempre acompanhei ele assim, mas nunca fui em estádio, não. Como eu sempre falo, agora é Santos, sempre Santos. Meu avô é Santista também, então acompanhava os dois ali, nunca tive um time certo. São Miguel Paulista, né, o teu bairro, né? Mas lá só tem corinthianos. É, lá tem. A Zona Leste é corinthianos. Mas a torcida do Santos não está com saudade do Gabigol por causa do senhor, viu? Não. Graças a Deus, né? Vivendo um bom momento. Espero que continue assim, né? Eles não sintam saudade que eu continue fazendo o bom dia. Mas eu insisto, Denilson, como é que o Santos teve 240 técnicos, ninguém viu o potencial que o São Paulo viu nele. Esse cara é bom demais. É momento, cara. As coisas acontecem no momento que aconteceu. Eu acho que é o mais importante, no início do programa, por exemplo, você falou do comportamento dele profissional quando ele volta para o Palmeiras, quando ele chega no Palmeiras. Foi exemplar. Ele saiu da zona de conforto dele, porque ele era um líder do Atlético Paranaense, muitos anos jogando lá, respeitado pelos torcedores, pelo clube. Então ele tomou uma decisão que... Talvez pelo Atlético ele fosse para a Copa, porque ele ia continuar jogando. Não deve ter sido fácil também tomar a decisão, porque onde você está num lugar que você é querido e respeitado, acho que a decisão fica mais difícil de ser tomada, mas também era um desafio vir para um time grande, ter uma competição extremamente forte dentro do vestiário, que era o Jailson e o... Que são, né? O Jailson e o Fernando Prazzi. Hoje ele tem o espaço dele, conquistou o espaço dele. O Jailson é da mesma forma. E não desistiram, né? Não pediram para sair em nenhum momento, esperaram o momento certo, trabalhando. Porque assim, Milton Neves, por uma certa experiência no futebol, sempre tem alguém te vendo. Sempre tem alguém te vendo. Então, assim, às vezes você não está no seu momento, às vezes você não está jogando, e você acha que ninguém está te vendo, aí você tira o pé do treino, aí você chega atrasado num treino, aí você começa e sempre tem alguém te vendo. É um diretor, é um treinador. Aí com o Jean e com o Herbert são os exemplos que a gente tem agora. Você fala bonitinho, como se fosse um santo, e depois você deu o cano no Betis, foi jogar lá no Vietnã, deixou três filhos lá, a Songa, a Tung e o Tung. E você não paga pensão para os três lá. Três no Vietnã? É, três. A Songa, a Tung e o Tung. Só se for com estrangeira, né? Porque... Não dava para aí, não. Denilson, você me mata de vergonha. Fora que as de Tung... Estou com um kit de tombofóbia aqui para o Denilson levar para a Nuciele Camargo, a minha maior fã, hein? Poloar, Secred, Ultrafarma, Sky e STR e Movidas Seminovos. Olha o Denilson, aquele carro adulto é lado teu, você pode vender também, já. O teu carro é pelado. E você pegou e botou um S lá. Fajuto, não é S, é pelado. Não, não, é edição limitada. Não, senhor, não, senhor. Falei com o Marcel lá da Stuttgart. Só vieram 12. Vamos às minhas paixões. Jogador velho comigo mesmo. Quer ver? Ele ontem, ele hoje. Olha o Badeco. Esse Badeco é o cara mais maravilhoso. Cuida dos jogadores antigamente, também. Olha o Buzuca. Grande Becão Buzuca que está em Varginha. Jogou na Caldense. Carlos Alberto Seixas, o Palmeiras. Gente boa. Fez gol demais até no Flamengo. Olha o Claudio Marques. Claudio Marques do Curitiba. Você conhece, né? Ele é jornalista em Curitiba. Olha o Cuca, quando tinha cabelo natural. E o Cuiabano. Esse foi o maior goleiro do mundo. Mora em Uberaba. Era da escola agrotécnica do Buzambim. O Genin foi goleiro também. Só na Francana, a terra lá da Rafarino, ele tomou 6 mil gols. Olha o Jorginho Putinati. Jorginho Putinati pegava no pé dele no Palmeiras, mas era craque. Paulo Martorano tomou o primeiro gol da história do Maracanã. Do Didi, dentista. Renato Gaúcho. O Denilson fala que é o cara mais bonito que tem no futebol brasileiro. Esse pegou, hein? Olha o Roberto Costa. Mais um goleiro, hein? Esse. É, Robert Jair de Miquelete, caprichou aí. Irmão. Olha o Wilson Carlos Mano. Tá lá em Jaú. Nasceu em Auriflama. Carregava o Neto nas costas. Olha o Carlinhos Teves. Carlinhos. Ele era mais... O Carlinhos Teves. Ele era mais bonitinho, né? Mas ficou escangaiado. Olha o Charles. Tinha cabelo. Sem cabelo. Passe dele já foi do Maradona. Tá lá na Bahia. Olha o Cilinho. Ele tá lutando bravamente por sobreviver na cidade de Campinas. Boa sorte. Cleo Hickman. Tá vendo? Falavam que ele era o novo Falcão. Jogou no Palmeiras também. Olha o Darcy. Darcy coincidibu lá. Jogou no Santos. Jogou pra todo lado. Era bom jogador. Olha o Joãozinho. Back central do Santos, rapaz. Joãozinho. João Rosa. Esse é o Lance. Ernesto Luiz Lance. O tremendo, o bom caráter lá de Casa Branca. Bora em Santo André. Olha o Nilo Neves. Revelou um tal Rogério Senna. É brincadeira, não? Lateral esquerdo do Curitiba. Você deve ter conhecido também, né? É o Everton. E o Raul Plasma. Mais um goleiro. Lá de Curitiba, do Atlético Paranaense. Olha o Samará, do 15 de Jaú. Um abraço pra filha dele, que sempre me manda mensagem. Valdir Espinosa, que era chamado pelo Roberto Avalone de Marlon Brando. Olha o Zé Mário Pinóquio. Jogou um pouquinho na portuguesa. É treinador. Um abraço pra você, Zé Mário. E olha, se você não viu aí o jogador que estava procurando, entre no Google, coloque lá que fim levou e bota o nome do jogador. Você vai ver na hora. Vamos a Minas Gerais agora. Lá, se lá, o Galo massacrou o Vila Nova de Nova Lima. 3 a 1. Um abraço pra você, Milton Neves. Os reservas do Atlético venceram mais uma. A quarta vitória dos reservas neste campeonato mineiro. E deixam, então, o Galo na liderança da competição. O jogo contra o Vila Nova foi amplamente dominado. E a equipe saiu na frente logo no início, com o jovem Alejandro, que apareceu livre após cobrança de escanteio. E estufou as redes do Vila para deixar o Atlético na frente do placar. No segundo tempo, o Vila Nova até ensaiou uma pressão. Mas o Atlético fez o segundo gol novamente com o jovem Alejandro, que aproveitou o rebote do goleiro Geórgime para ampliar o placar. O terceiro gol veio uma jogada do jovem lateral esquerdo, o Hulk, que deixou o Teranzo, o uruguaio, livre para ampliar para 3 a 0. Quando a partida já aparecia encaminhada, o Vila Nova chegou em algumas oportunidades. Até que uma cobrança de falta do Elias, o Cleiton fez uma grande defesa. E no rebote, o árbitro viu o pênalti de Alessandro Vinícius em Ramírez. O pênalti foi cobrado pelo Elias. Ele deslocou o Cleiton, mas o árbitro mandou voltar a cobrança. Na segunda vez, o Elias deslocou novamente o goleiro Cleiton para diminuir para o Vila Nova. Mas terminou nisso. Atlético 3 a 1, líder do Campeonato Mineiro e os titulares completamente descansados. Já que na quarta-feira, a equipe volta a campo, aqui mesmo, no Independência, contra o Defensor do Uruguai. Como a primeira partida ficou 2 a 0, o Atlético pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim estará na fase de grupos da Copa Libertadores. Eu volto com você, Milton Neves. Ah, André Salles, mineiro de Guaranésia, mas morou em Juruáia há muito tempo também. Eu conheço esse reporte tudo. É tudo do sul de Minas Gerais. Atenção, eu vou com mais gols do Brasil. Temos o gol do Corinthians. Eles ganharam hoje, como eles ganharam do querido Avenida. Quero abraçar todo mundo do Avenida. Como torci para o Avenida, viu, Everton? Torci mesmo. Sai, sapo seco! Sai, sapo seco! Vai acabar ganhando de 4 a 2. É uma vergonha. Tadinho do Avenida. Mas antes eu quero... O Avenida perdeu hoje de novo. Perdeu do Inter. Eu quero dar aqui meus dois aparelhos de ar-condicionado. O Fujitsu de Mr. Fujisan, de Giovanni Bernardo Soares e do nosso Sidney Tunda, da STR e da Polo A. Mas depende das minhas notas aqui. Eduardo Barão teve uma nota 7,27. O nosso já nota 9,33. O Everton, 9,9, cara. Você está melhor do que o Gordon Banks, do que o Félix. Dá um para cada um. É um para cada um mesmo, porque o senhor não ganhou nada. É uma banana. Sabe qual é a tua nota? 2,7. Está super tranquilo. Mas vou te dar dois sapatos lá da família Sintra, da cidade de Franca. E para o senhor também, Eduardo Barão. Você tem um pé 49, aí eu vou te dar dois aparelhos, porque o Walter Sintra é fanático de São Paulino, igual o senhor. Tá bom? Vamos voltar ao Brasil. Vamos ver. Paulistão em Campinas. Matheus Vargas arriscou de fora da área e abriu o placar para a Ponte Preta diante do Ituano. No segundo tempo, Martinelli pegou a sobra e mandou para o fundo do gol. Foi um empate do time de Itu. Final 1x1. Clássico no campeonato goiano, Marloni foi o nome do único gol do jogo. Vitória do Goiás sobre o Vila Nova por 1x0. Mesmo placar do triunfo do Internacional contra o Avenida no Gauchão. O argentino Sarrafiore entrou no segundo tempo e logo garantiu os três pontos para o Colorado. Está vendo? Eduardo Calamari, agora um presente para você. O teu Corinthians hoje ganhou em Ribeirão Preto. Sócrates não pôde jogar para nenhum dos dois times. Querido Sócrates brasileiro do Corinthians. Olha aí, vocês do Corinthians ganharam hoje mais um. Ganharam do meu Avenida e ganharam do meu Bantera. Mas eu sou comercial lá. Eu e o da Atena. O Corinthians fez aí. O primeiro gol do Bozzelli. Camisa do Corinthians. Olha aí. Foi falta no goleiro aí, Everton? Chutou tudo. Eu acho que foi falta no goleiro, viu, Everton? Você tem que defender a tua classe. Olha aí. O goleiro não é o Aguilera, mas... Acho que a bola estava na mão do goleiro já e ele passou chutando tudo ali. Aí, apita o amigo. Não tem jeito. Você tem que abrir o olho, Jamota. Porque caiu o Itaquera, o apito opera. Quer dizer, eu quero ver de novo esse gol aí. Impedido não estava, não. Impedido não estava. Olha lá. O goleiro pegou a bola, pô. O olho clínico do goleirão do Palmeiras aqui matou. Foi nada, tio. Vamos, vamos, mano. Vamos falar a real, né? O goleiro é um monte de alface, né? Sai rasgando. O goleiro tem que sair rasgando, filho. Mas como, pô? Sai rasgando, filho. Dava para sair rasgando ali? Sai rasgando. Como é que é, Jamota? Parece que na hora de sair ali, ele deu uma escorregada antes e chegou depois do... É, ele reclama que estava na mão dele a bola e o cara passou. Vamos ver, a opinião do Everton tem que valer que ele é o especialista aí, ó. Pelo que dá para ver aqui, que ele estava na mão dele e o Roseli passou chutando tudo, mas o goleiro pegou e o goleiro chutou. É, chutou até a mão do goleiro. Então tá, o Everton falou, tá falado, irmão. Eu acho que tem que anular. É, vamos ficar na moral. Vamos ficar na posição aí. Vamos ficar quietos, irmão. Se ele falou, tá falado. Foi falta, então, Everton? Não, não é que ele não... Não, não é que ele defende. Se tá errado, o goleiro chutou. Mas eu acho que a bola estava na mão dele, Jamota. Mas nessa bola... Daria o que? Falta? Daria falta. Nessa bola... Eu vou falar que você falou que foi falta. É a teoria da teoria. Mas nessa bola, o que você faria? Você dava um murro nela ou tentava pegar? Não, acho que tentava pegar uma bola, né? Veio cabeceada fraca, veio dar uma bola para pegar. Até porque eu acho que se ele vai espalmar também, ele vai espalmar em cima do cara. Porque o cara, ó... Se ele vai para espalmar, ele vai espalmar em cima dele de qualquer jeito. Tá vendo, Denis? Deu de 10 a 0 no senhor. Porque o senhor perdeu o ar-condicionado. Não, peraí, peraí, peraí. Ele... Não, o Everton falou, tá falado. Eu ia... Eu ia falar, mano, não dava para ter saído antes, mas é que ele ficou esperando a finalização do Gustavo, né? Às vezes, né? Porque o Gustavo, pô, poderia ter finalizado, né? Pode ser que ele fica esperando a finalização do Gustavo. É, não dava para sair. Aí o Gustavo ajeita a bola e é quando ele toma a decisão de... Ô, Messinho da Vila, Messinho da Vila, manda um abraço para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos. Cita o nome de todo mundo, por favor. É, o Engenhar Carlos, meu pai, a Adriana, minha mãe, minha irmã, a Adriela, ele está assistindo aí. Quantos familiares? 18. Vixe. O que você tem que perguntar da mãe do cara? Não sei. Da irmã do cara? 18, 18. 18, irmão, vixe. Minha esposa que está aqui também, mandar um beijo para ela, Mariane. Ah, que amor. Que amor. Ela tem filho, Messinho? Ela tem filho que está vindo, junho vem aí. É? É? Cinco meses já, assim, entrando para o sexto hotel. Parabéns. O meninão está vindo aí, em junho. E o nome da tua mãe que está assistindo o programa lá, Eduardo Calamari? Dona Fátima, um beijo da Dona Fátima, Michelle, minha esposa, todo mundo. Minha irmã. E fora Leco, né? Fora Leco. Minha irmã não tem barco. Minha irmã não tem barco. No rádio, uma vez, você era repórter rodoviário e o apresentador. Ficou quanto tempo que eu fiz, você esperava? Eu ficava na rua lá, vocês têm manchete imigrante. Fala quantas coisas, rapidinho. Tudo congestionado, 45 minutos para entrar no ar. Ele me chama, o barão dá uma manchete. Eu falei, Milton, não tem mais trânsito nenhum, está tudo liberado. Vai, 45 minutos esperando. O nome da esposa, do teu pai, da tua mãe, viva a Boa Vista. Jaqueline, minha esposa, minha mãe, a Josefa, está lá em Curitiba. Meu irmão, o Hélito, está em São Paulo também. Irmã? É, eu tenho irmão aí para te apresentar. Tem um cara lá, hein? É, tem irmão barbudo igual ele, viu? Para você, viu? Se você quiser conhecer, Denilson. Quem vem pensa que... Ô, Denilson, com você a seguinte lei, 60 e 70, só radar que pega. Tem irmão, não é? Ele é. E ele pensa que ele é bonito, entendeu? Deixa eu ver. Oi, gente, muito obrigado. Foi um prazer, viu, Messinho? Minha irmã, vocês não vão querer antes. Messinho, ó. Lembra a tese da galinha, hein, rapaz? Que o mais importante você tem. Bola, você é craque. Guleirão, teu comportamento foi maravilhoso no Palmeiras. Parabéns, falei na Rádio Mandarã, estou falando agora. Vem aí os vídeos incríveis e domingo que vem não tem terceiro tempo. Carnaval, mas depois a gente volta. Tchau. Espera, hein? Tchau. 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 Tchau.